Boas pessoal, aqui é a Kappa Games e é o blog do mês de Abril. Vamos falar aqui um bocado o que é que se passa no canal Kappa Games e o que realmente vai acontecer no canal, não só, e mais algumas novidades. Tenho aqui agradecimentos não só a subscrevidores, mas também a alguns canais pequenos que eu conheci e que são bons e quero falar-se um bocadinho sobre eles. Mas já para já vamos falar sobre as novidades aqui no canal, amigo. Simplesmente as novidades aqui no canal são estas. Vocês já estão a ver que eu tenho jogado Devil May Cry e God of War a tentar fazer maratona. Já completei Devil May Cry da coleção da Playstation 3, que até tenho aqui na mão isto tudo, ó pessoal. Vamos lá, vamos então aqui começar por falar aqui do Devil May Cry. Thank you, Devil May Cry. Pronto, temos aqui a God of the Collection. Estou a jogar este porque eu tenho as coleções da Playstation 2 também todos, os três. Só que estou a jogar esta porque também quero platinar e aproveito. Tinha já aqui na minha coleção, como já tinha jogado na Playstation 2, aproveito e jogo com melhor qualidade de imagem. É brutal. Já estou quase a platinar o Devil May Cry 1. Vocês viram a gameplay normal já, postei toda em dois dias aí no canal. Estou a adorar. Estou mesmo para platinar estes jogos. Estes jogos aqui. Estou a adorar. Estou-me a divertir imenso. Espero que estejam a curtir das gameplays. Por menos parece que sim. Não sei quem é que não é fado de Devil May Cry. Nós a seguir depois, vamos depois jogar aqueles três. A extensão, os Devil May Crys vão ser esporrados. Primeiro tem que acabar os Devil May Crys. Tem que primeiro acabar os God of War, depois é que venha os Devil May Crys. Depois temos aqui Devil May Cry 4, que eu tenho desde a saída do jogo. Que saiu a nossa autora de Special Edition. Já joguei estes jogos, já o completei todo a 100%. Mas não me importa voltar a jogar. Por isso é que temos os jogos, é para jogá-los mesmo. E depois a seguir vamos jogar este. Também quero platinar. Eu quase platinei a opção da PlayStation 3. Saiu a da 4, desfiz-me da da 3. Fiquei com este. Tem melhores gráficos. Não vale a pena ter dois jogos iguais na mesma coleção. Depois temos aí God of War. Vocês viram o gameplay de volume 2 que já fiz. Estou a acabar, vai acabar hoje, do Shins of Olympus. Shins of Olympus já acabou, vai acabar hoje no canal. Saiu a última gameplay. E depois a seguir passamos para a coletânea parte 1, que foi a primeira. Com God of War 1 e God of War 2. Eu estou a jogar pela ordem cronológica da história. Nós acabamos God of War Ascension na review. Está prestes a chegar aí no canal e acabámos este jogo. Também estou quase a platiná-lo. Vou ver-se depois de platino para não estar a saturar muito. Estar muito a jogar muitos God of War 2. Depois revolto a esta. E só me falta ganhar dois ou três troféus. Por isso é aquela coisa de ter um excelente multiplayer. Vou falar isso tudo na review. Até tenho que jogar com o Luís Mendes, que eu pedi-me para jogar com ele. Eu vou jogar com ele. Em princípio esta quinta de semana, se tudo correr bem. E depois temos aqui o God of War 1 e o God of War 2. Que depois, a partir daqui, quando acabar a gameplay do God of War 1, passo para o Ghost of Sparta. Que é o a seguir. A história é que depois é que vem o 2. É a relação que aconteceu-me um azar. A minha placa deu-me erro quase no final da gravação. Eu vou ter que voltar a jogar God of War 1, outra vez, tudo de novo, até chegar àquela parte, porque eu não quero deixar a gameplay como está. Se demorar mais tempo, como eu tinha prometido, de acabar até o dia 20, quando eu saí da nova God of War, se acabar mais tarde, amigos, peço desculpa, mas, opá, são coisas que acontecem. Quando uma pessoa está a gravar, a placa dá-la panca, ou o PCA, bloqueia. E depois, eu também fui um bocado morrice minha. Devia ter deixado o safe um bocado mais para trás. Não aprendo algumas das coisas, já me aconteceu várias vezes isso. Mas também não é problema, em meia dúzia de horas eu volto outra vez a algum sítio, já estou habituado a jogar God of War 1, a coisa é que uma pessoa começa a jogar God of War, tem umas gameplays um bocado dificificadas, uns tem umas certas coisas, outros não, e depois uma pessoa engana-se. E eu para não estar também com o Devil May Cry e tudo ali junto com o God of War, para não estar também a atrofiar a cabeça, pronto. Se eu também o Devil May Cry chegar ao fim de um dia, é rápido o primeiro. Depois vou passar para o segundo para já, para o segundo só deve sair para gameplay para a semana, porque eu já vou focar no God of War, que é para acabar as gameplays. Temos aqui, até deixem um spoiler, atenção, quem vira a última gameplay de Devil May Cry, é lá que tenho uns segundos da intro de Devil May Cry 2. Só mesmo quem vê é que vai descobrir isso. Depois temos aqui God of War 3, que depois é o último da saga, que antes de sair agora o último, este é aqui onde é que acaba tudo, é a final da saga. Vai ter tudo análises, tudo a review. Hoje vou fazer um documentário a falar sobre a minha paixão de God of War e Double May Cry, fazer análises aos jogos todos, e fazer tudo o que falar sobre estes jogos magníficos, que é a área que eu mais gosto, é The Hacking Slash e jogos de luta. A maior parte dos jogos que eu tenho, mais deste género, ou da ação, ou até RPGs, action RPGs ou RPGs, é a minha paixão. Também gosto de jogos estratégicos, é como vocês viram, All of Wars e por aí fora, mas não é muito a minha paixão, a minha paixão é mesmo Hacking Slash, é o que eu sou bom a jogar e adoro. Portanto, pessoal, tenho que agradecer aí ao outro Assir, que é do grupo dos Jogadores Unidos, vou deixar também o grupo em baixo, para vocês também verem o grupo, não é, e saberem como é que é o grupo dos Jogadores Unidos, se quiserem compartilhar lá não só os seus vídeos, e compartilhar cenas de gaming, vocês não podem ver se achar em quadros, fotos, etc. Prontos, que é o Ricardo, nós fizemos tipo uma troca, ele comprou-me um jogo, pronto, estou a passar um bocadinho de dificuldades, um bocadinho financeiras, nem tenho comprado assim nada de especial, só se for preços muito baixos, e até as coisas que comprei foi graças a ele, porque ele pronto, descomprou-me um jogo, raro, da PlayStation 2, e fizemos umas trocas, ele tem aqui o Obscure, também é uma lipa que eu vou trazer, era um jogo também que já tinha jogado, mas não tinha na minha coleção, e vou jogar, fizemos uma troca no jogo, para outro, tenho que jogar este, e depois, ele deu-me também o Zelda Link's, Awakened, para o Game Boy, foi o tipo de troca que nós fizemos, e, opa, era um dos jogos que também não tinha, e assim posso jogar na minha Retron 5, porque eu sou fã de Zelda, tenho quase todos os jogos, faltam-me alguns, mas não tenho-os todos, e tentar, sempre, opa, tentar ali ver se é melhor jogar, porque se não é melhor jogar, é que se vai saber que realmente quais são os jogos, que uma pessoa gosta mais de Zelda, por aí afora, tenho uns a 3DS, ali afora, mas, há uns aulas que eu gosto mais de jogar, há outros que, opa, é mesmo que faz parte da coleção, uma pessoa jogar e etc. Em relação ao, vai haver um evento, no dia 28 de Abril, abermos Retro, no dia 28 de Abril, em Barcelos, está toda a gente convidada, quem quiser, e está lá comigo, falar comigo, falar sobre videojogos, até verem-me a jogar God of War, ao vivo, eu vou estar lá, agradeço imenso que toda a gente vá, porque é um evento aqui no Norte, a primeira vez que há um evento aqui no Norte do género, assim, pessoal do Retro, uma pessoa também está lá a ver, pessoal, comentário, etc., tipo o West Games, mais ou menos, eu fui convidado, um dos youtubers convidados, fui eu, mais o Pedro, tipo e a vora, vamos estar lá, nós vamos fazer podcast ao vivo, lá, vocês podem falar comigo, podem falar com o pessoal e fazer perguntas, enquanto estamos a fazer podcast, a ser transmitida para o canal, mas vocês podem fazer em direto, lá, vou estar eu, o RX, o Strain Gamer e vai estar também outros, entre outros, vai estar o Bruno Carvalho, também, de trás do Gamer, vamos estar lá todos e podem, assim, falar, não só com nós, nós vamos voltar às podcasts, no domingo vai ter podcast outra vez de manhã, com o Bruno Carvalho, o Strain Gamer e eu, espero bem que o Pedro Barbadinho também apareça, ele agora está com, está muito ocupado, e depois temos o RX também, e depois também temos aí alguns amigos brasileiros, também podem participar, algumas vezes, depende do horário, que fluxo do horário é um bocado complicado, de cá, de Portugal para o Brasil, mas realmente agradecia que toda a gente fosse, porque, não só ia ajudar a divulgar, não só o evento, mas também em conhecer-me pessoalmente a mim e alguns youtubers, também é um prazer conhecer, eu vou conhecer a primeira vez o Strain Gamer ao vivo, o Bruno Carvalho, vou conhecer também ao vivo, a primeira vez, algumas pessoas, também o Pedro de Barcelos, por aí a fora, o youtuber, que é o Jack, depois deixo o link na descrição, em baixo, para ver os canais deles, e depois, é não só pela paixão dos videojogos, o evento, a entrada é gratuita, vai ser muita coisa que vai haver de videojogos e não só, vamos ter também cenas tipo, figuras e por aí a fora, tudo que se fez a colecionismo, vai ser brutal, eu recomendo mesmo o pessoal ir, também não só para dar-me a esparecer um bocado a cabeça, também para dar um bocadinho um convívio, não só com os próprios filhos, lá e brincarem, até jogarem a uns jogos e etc, vai também em arcades e por aí fora. Espero que a presença da Best Games, da loja que eu fiz a tour, também vá, porque agradecia muito ao Nuno que fosse, porque, pá, é uma pessoa porreira, agradeço imenso até o apoio que ele tinha me dado ao canal, pronto, praticamente é quase como se fosse tipo patrocinador do canal, mais ou menos, agradeço imenso o apoio que tens dado ao canal e também agradeço aquilo que me ofereceste, até por fazer o video de aquisições, na altura, e não cheguei a fazer por causa de falta de tempo, fazer gameplays e fazer análises e fazer as coisas, muita gente pensa que ser youtuber não dá trabalho, eu nunca vou deixar de trabalhar, nunca vou viver de Youtube, além disso, fui desmonitorizado, nem vou ganhar nada, nem estou a ganhar nada, até atingir as 4 mil horas, não é que falte muito, mas agradecia que vocês também ajudassem, não só nas gameplays e assistissem as gameplays para o canal voltar outra vez a ser rentabilizado e etc. Outra coisa, eu vou ter camisolas de Kappa Games, vou ter camisolas, vou ter bonés do Kappa Games, isto é uma loja que praticamente quero patrocinar, se vocês quiserem comprar lá, ajuda não só o canal, e vocês também ficam uma lembrança, em princípio também deve ter, eu devo mandar também um papel assinado por mim, um cartãozinho assinado por mim com a minha assinatura, um autógrafo meu, do canal, a dizer Kappa Games, agradece por aí fora, se comprarem as camisolas do Kappa Games e os bonés, agradecia imenso, nós temos agora já um logo, vou deixar aqui também no vídeo para ver se vocês gostam ou não, e depois, mais tarde, podemos mudar o logo e ficar melhor também, isto é um projeto que ainda está a recorrer aos poucos teompos, vai ajudar o canal, eu sou uma pessoa que não gosta de estar a pedir nada a ninguém, porque, opá, é assim, estar a pedir e não dar nada em troca às pessoas é um bocado, estranho, só se tivesse mesmo a passar muitas dificuldades aqui, caso fazia isso, mas, opá, eu tenho um bocado de honra, é só um bocado hoje a penoca, e agradeci imenso se pudessem comprar depois as t-shirts e os bonés. Quero agradecer aqui o vosso apoio todo, e também queria falar aqui de três canais, vocês passem nos canais deles, passem no canal do Estranho Gamer, ele faz vídeos espetaculares de futebol, as aventuras dele com o mundo do futebol, é brutal, depois tem umas músicas brutalíssimas nos jogos, depois queria falar também aqui do Retro Game Force, ele fez uma análise de Sega Saturn vs Playstation, passem lá, vejam um vídeo dele, um canal brutalíssimo, é um canal português, mas que fala inglês, a pessoa é portuguesa, mas fala inglês, é um bom canal, passem lá mesmo, é um canal pequeno, estou aqui a dar um shoutoutzito, e depois o Deckard Card Games, que é o canal em que fez o seu top 10 da SNES, mostra os cartuchos, mostra-os nas caixas, por isso, e fala um bocadinho sobre cada jogo, o top 10 é engraçado, porque ele também tem o mesmo jogo no top número 1, que é o meu, que é o Metroid Prime, não, Metroid Prime, não, desculpa, Metroid, a SNES, e ele também, Super Metroid, que é o jogo que eu também adoro, adoro Metroid, para quem sabe, eu também tenho feito gameplay, e ele faz um excelente trabalho. Pessoal, daqui é tudo, espero que tenham curtido, não se esqueça de passar no evento, para estarem comigo, e apoiem-me o canal, por mais ajudarem o canal Kappa Games, e isso mais é o conteúdo que posso trazer, e também, opá, não custa nada também ajudar, eu também, quando posso, também ajudo, e se me tentarem também ajudar, agradeço imenso, porque assim também eu posso ajudar aos subscrevidores, porque praticamente o dinheiro que eu ganhava no YouTube era para dar jogos aos subscrevidores, é o que eu faço no meu canal, e por isso, chegando a certas metas, eu dou jogos, eu faço sorteios por aí afora, até para lá, isso tem uns sorteios e jogos para dar, por isso, participem nos sorteios, e não se esqueçam também, vou deixar aí a página também do Habemos Retro, e vou deixar também aí, todas as informações, para vocês saberem do seu vídeo, até aqui é tudo, Kappa Games Off, my friends, fui Manel! Olá pessoal, aqui é Kappa Games, se gostarem aqui do canal Kappa Games, não se esqueçam de subscrever, e vejam mais vídeos aqui, séries no canal Kappa Games, e Kappa Games Off, my friends, fui!